A comunidade canta Lins Imperial, o bicho tá solto, do que a raiz? É do que? Gente, o clima Lins Imperial! Um, dois, um, dois, três! O Jumar Biscola é a Lins Imperial, é o sábado marintesto, muito mais carnaval, a de forma de protesto, é o malado balabó, meu conceito é que não morra, não se briga com Satan. O Jumar Biscola! Sua pessoa encarnou o Zé Milita, respeitou a plantinha desse corpo brasileiro. Sua criança, minha trem, moleque esquia, protetores da batinha, não bateu, não se briga com Deus. Felicidade no casqueiro, no seu mal, se tornou a liga barba, refeita da roceiro, e se abalando com seu filho, de trabalho a palha, o arrechado, a banheira e a porta do seu pé. A ruta de arraia, meia lua, ninguém pergunta essa patente, o rosa do senhor das ruas, não fala com a checa dente, era a chuta que me tem que ser fulgores de censura, para a casa de lágrima, e cantar no canto, vamos arraia, meia lua, e cantar no canto, vamos arraia, meia lua, ninguém pergunta essa patente, o rosa do senhor das ruas, não fala com a checa dente, era a chuta que me tem que ser fulgores de censura, para a casa de lágrima, e cantar no canto, dizia, dizia que apesar de ser teoso, o amor não caiu, também tinha mal de lá, era um deporte para todo desacato, Ele criou um bom negativo, salva o meu namor no saco, no canto, ficou de vida, o bem de raseira, e cantar no canto, O que tem que ser fulgores de censura, não pode mais silenciar, pela ação vai tentar, um proclamando as construções, na sua vida, o Porto Vitião, é do grano do ator, um entido que não retitui, uma entidade, de mulher, faz impedir, é a chuta que me tem que ser fulgores de censura, Música 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 Música